Juiz Bolsonaro absolve o filho e chama Queiroz para depor e encerrar o caso. As suspeitas sobre Flávio Bolsonaro foram resolvidas uma a uma e, agora, está sobrando apenas ouvir o Fabrício Queiroz. Mais nada. A sentença do Supremíssimo Juiz do Brasil, Jair Bolsonaro, pai do indigitado Flávio, foi dada agora à tarde, numa declaração curta à imprensa. Com o apoio do decorativo Dias Tofoli e do Meirinho Sérgio Moro, encerra-se o caso sem que sequer tenha sido aberta a ação criminal, termina tudo na fase das investigações preliminares, se o Ministério Público tiver, figuradamente, juízo. O meritíssimo ex-capitão, por uma deferência, ainda dá uma ordem para que seu amigo Queiroz vá prestar declarações, amigáveis, explicando seus rolos com histórias implausíveis. Conta, e tem razões para isso, que está tudo dominado no Judiciário e no Ministério Público e já prepara o barbante para amarrar os autos e mandá-los para o arquivo. Do projeto de ditadura judicial, tão acalentado pelos procuradores e tribunais brasileiros, saiu o judicial e ficou a ditadura. Sem ditadura, esclareça-se, porque eles são livres para condenar o ex-presidente Lula, se possível dez ou quinze vezes, e há de quem não o fizer. Se vazasse algo dos telefones do clã, certamente ler-se-ia. Ah, uhul, a justiça é nossa. Injair vetrust. Eles têm razão do clã. Existe. Obrigado.